Música Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se convicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me empolga as forças e dá um cansaço A maldade do tempo fez me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui E eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, desligo E o telefone não Tanto que eu te queria Perto no cabajal E essa proximidade Eu dava Me perdi no que era real E no que eu me perdi Escrevi as memória E esse cabelo cresce E te dedico Uma linda história E confesso E a maldade do tempo Consegui me afastar de você Consegui me afastar de você E te contei tantos segredos Que já não eram só eu E mais de um velho dinheiro Que nunca me perdi no que eu me perdi Que nunca me perdi E te palavras onde estás E tantas palavras de amor Essa paixão Essa paixão ela te liga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo ao lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, desligo E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo ao lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, desligo E o telefone na minha mão Na minha mão E o telefone na minha mão Vamos na minha mão E a televisão E o telefone na minha mão Eu não consigo dormir E eu soube Eu só o telefone na minha mão Se a luz O telefone na minha mão E eu soube Eu e o telefone na minha mão Legenda Adriana Zanotto